Ora, saudações netwebáticas e sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje Epic Games veio abordar, depois desta longa semana sem ausência, digamos assim, porque tiveram de férias temos então aqui um novo campeonato que é um dos 4 campeonatos que eles têm destinados para esta fase final da Marvel nesta temporada 4 do capítulo 2 portanto temos aqui o campeonato Demolidor em breve o homem sem medo seja o primeiro a obter o traje Demolidor ou participar do campeonato Demolidor Trios o MTL Knockout da Marvel portanto aquele modo de jogo em que nós usamos os poderes dos super-heróis a 14 do 10, regras e informações em Fortnite GG Bearer Dardell depois, se nós formos aqui então a aba competir já cá temos mais alguns detalhes do evento portanto temos aqui o Rei da Cozinha do Inferno chega ao Fortnite a 17 de Outubro formos-se o trio e participa no torneio MTL do Nau jogadores com as melhores pontuações de cada região recebem o traje Demolidor antes dele ser lançado na loja de ítems seja um dos primeiros a jogar Fortnite com o homem sem medo portanto depois tem mais algumas informações portanto isto, a data basicamente vai ser no dia 14 10 de 2020 às 17, das 17 às 20 horas portanto não vou poder participar, vou ter que comprar depois isto na item shop na Europa, eu sei que na Europa vão estar disponíveis então os primeiros de 800 ou seja, 800 equipas, ok? portanto é muita equipa muita equipa que vão conseguir 800 é muito mas pronto, está muito fixe aqui isto portanto é uma skin de 4 possivelmente as outras serão as skins que ainda não apareceram mas que já foram falares Ghost Rider, Venom Capitã Marvel e outros por ali portanto vamos ver o que é que o Pantera Negra exatamente Pantera Negra portanto não vou a esquecer esse vamos ver o que é que o IP Games nos nos fará então é interessante aqui pelo Fortnite neste regresso que tem o novo Outro Gear update update programado então para hoje portanto vocês ao ouvir este vídeo já estarão o update a decorrer a ser instalado no jogo portanto é aí que vamos ver então as novidades e serão instalados então estes campeonatos que vão decorrer até o dia 21 de Novembro ok? portanto temos aqui a aba do site de Fortnite que nos mostra então este novo campeonato portanto visto atrás do demolidor primeiro campeonato da Super Série Knockout da Marvel a 14 de Outubro um novo herói da Marvel chega ao Fortnite dando início a uma competição sempre crescendente na ilha reúne a sua equipa de super-heróis para participar na Super Série Knockout da Marvel com 4 campeonatos competitivos voltados para o modo de jogo Knockout da Marvel estes 4 campeonatos culminam em num turnê final então com prémios totalizando um milhão de dólares uuuuuh na grande conclusão da Super Série Knockout da Marvel a 21 de Novembro e com bónus extra os jogadores que participarem dos 4 campeonatos receberão a exclusiva Asa Delta Guerra Interdimensional o primeiro campeonato é em conclusão ao próprio homem sem medo ou seja o demolidor os vencedores ganham o direito de se gabar e acesso antecipado ao traje demolidor antes do lançamento na loja de Items Portanto campeonato 1 o campeonato demolidor torna-se no Diabo da Guarda portanto no MTL Knockout da Marvel ao participado do primeiro campeonato da série o campeonato demolidor nesta quarta-feira 14 de Outubro as melhores equipas de cada região receberão o traje demolidor antes que ele chegue à loja de Items portanto temos aqui então esta nova Super Série que envolve então MTLs e campeonatos e skins da Marvel gratuitas e pronto o knockout da Marvel é uma reviravolta na operação knockout que permite que a sua equipe utilize novos poderes para chegar no topo das tabelas de liderança no torneio de grupos batalha ao lado da sua equipe e com inimigos é um confronto knockout de 4 rodadas a cada rodada a sua equipe recebe um novo conjunto diferente de poderes para enfrentar oponentes com as mesmas habilidades portanto temos aqui um novo torneio e vamos ver como é que isto resulta aqui com a skin do Daredevil que depois virá então para Items portanto se alguém quiser fazer parceria comigo para participar pelo menos fazer um jogo ou dois nestes horários específicos mandem mensagem ou comentem aí no vídeo porque pelo menos a Asa Delta eu gostava de receber já os itens eu não tenho horários por isso não consigo jogar tão bem como vocês portanto terei que adquirir na loja de Items as skins dos campeonatos quando elas forem libertadas mais para a frente entretanto joguem participem tem um prémio que pode ser uma salvação sei lá para vocês um dinheiro bem-vindo etc aí no fundo do no fundo do do Wallpaper que servem para este campeonato existem poderes novos nomeadamente uns pulos e uns punhos de fogo que supostamente serão então os novos poderes integrados então no update 14.30 que irá trazer então também os poderes então do Ghost Rider o Cavaleiro Fantasma aí está portanto série de torneios vamos ver no que é que este resulta e quais serão os próximos meses portanto eu aposto ao Venom ao Capitão Marvel depois teremos então também o Ghost Rider e Pantera Negra para finalizar a homenagem desta season também ao grande ator que faleceu durante este season do Fortnite espero que esteja tudo bem com vocês subscreve partilhe e comente até agora Kiss Off oi e comente oi e comente oi e comente oi e comente oi